Quem sabe que cê faz assim, que vai ganhar calma, tão fácil, não vou deixar aqui Vem onde mora, fica comigo a noite toda, pega a hora No meu ouvido, estou chorando com a voz louca Dizendo o que, que quer pra agora a vida toda, pra vida toda Vem onde mora